Música Muito boa noite, queria dividir com vocês hoje um tópico único Como a gente sempre faz no nosso Shur Baruch Hashem Começo, meio e fim A gente tenta, com a ajuda de Hashem sempre Construir um tópico único E meu lema é Quando a gente fala de um tópico A gente aprende, a gente insere ele E absorve para as nossas vidas Quando a gente fala de muitos assuntos A gente acaba escutando coisas muito legais Mas muito difícil de assimilar Então o tópico único que a gente vai Tentar manter aqui o norte De um jeito É o seguinte Pessoal, a gente sabe que Nossos sábios Contam para a gente No tratado de Brachot, no finzinho Tem um trecho muito famoso Se não é que fique agora Que a gente fala na Tfilá também, ele todos os dias de manhã Em Shaharit O seguinte Que quando Hashem Trouxe um passuco para a gente E nos chamou de Ben Banair Que nós somos filhos de Hashem E nossos sábios falam para a gente Olha, não leia só que nós somos Filhos de Hashem Que isso sim é verdadeiro Mas leia também Não somente Também Bonair Que nós somos construtores Sempre que o Talmud fala Não leia X Mas leia Y Não quer dizer Que o passuco Errou Obviamente que o verso Falou certo Quer dizer, tem duas conotações E ambas são verdadeiras Então no caso aqui O passuco fala para a gente Que nós somos filhos de Hashem E o passuco fala para a gente Olha, Habibi Não leia Benair Que somos filhos de Hashem Leia também Bonair Construtores E a pergunta que eu sempre gosto De pensar é Quer dizer que nós somos Construtores? A verdade é que eu conheço Muitos Eudim que trabalham Com tecido Outros trabalham No mercado financeiro Outros Eudim São professores E cada um É um médico Advogado E and so on Então a pergunta é Como que Hashem fala Olha, todos vocês São meus filhos Ok, essa parte dá para entender Mas leia também Construtores Tem alguns Eudim Baruch Hashem Que tem construtoras Mas a Hashem Não estão conversando Somente com eles Então o que quer dizer Que a gente tem que ser Construtor, pessoal Vamos deslanchar hoje E queria falar para vocês O que que de verdade É construção E o que Hashem pede De todos nós Não só aqueles Que são incorporadores Ou trabalham com construção É o seguinte Tem uma Mishnah Muito famosa Em Pirkei Avot Que diz o seguinte Al-Sheloshad Varim Aulamomed O mundo Ele se mantém Sobre três coisas E todo mundo E todo mundo conhece Essa Mishnah Torá Avodá No Monte Sinai Como todo o resto Do Talmud Então eles estão falando Algo que só Hashem Pode contar para a gente Quais são as três fundações Que elas mantêm o mundo Estudo de Torá O conceito de Tfilá hoje em dia De reza E por terceiro Gmilut Hasadim Que são atos de bondade E a pergunta que tem aqui Meus queridos É uma coisa muito curiosa Que o Marala Observa nessa Mishnah E dela A gente vai usar isso Como um pivô Vamos chamar assim Com respeito Para o nosso Shur Que é o seguinte Avodá Se refere a reza A pessoa reza Para quem? Para Hashem Então é entre eu E Hashem Na Vamos chamar assim Na vertical Gmilut Hasadim Que é o segundo dos pilares Que é atos de bondade Nós fazemos para com o outro Então isso é na horizontal Entre eu E o próximo Então a pergunta do Marala É o seguinte Olha Se os três pilares São Torá Avodá Gmilut Hasadim Resed é eu Com o próximo Avodá Que é a reza É eu Com Hashem Torá É eu Com quem? Então dizem Rahamim Para a gente Que O Marala Fala para a gente Que Torá é eu Comigo mesmo Então olha que interessante Os três pilares São eu Com Hashem Eu Com o próximo E eu Comigo mesmo Eu queria usar Essa estrutura Para que a gente Que está falando agora De construção Poder falar A construção Nesses três prismas Bonair Construtores Explico para vocês De que Queria andar Nesses três prismas É o seguinte Pessoal O que se refere A construção Eu queria começar Pela construção Dos três pilares Que é Torá Entre eu E a minha própria pessoa Eu já explico para vocês Por que eu vou começar Desse ponto de construção E o que quer dizer Construir A gente fala Todos os dias No Birkat Konim Três versos E entre parênteses Muitas vezes a gente Vai pedir Brajá Para grandes Rabanim Faz muito bem mesmo Mas a gente tem que lembrar Que a maior Brajá Do mundo É quando a gente está Na sinagoga Os Faradim Todos os dias de manhã Os Ashkenazim Nas grandes festas Todos os dias Nós Faradim Temos o mérito De escutar o Kohen Nos dando Brajá O Kohen está sendo Como se fosse A garganta de Hashem Que esse é o maior Brajá Do mundo Quando a gente está Na frente de Hashem É o maior Brajá Do mundo Isso é Birkat Konim O primeiro passugo De Birkat Konim É Ivarichá Hashem Veishmerecha Vou explicar ele De acordo com o Ash Todos os três Do que Ivarichá Hashem Veishmerecha Que é o primeiro Verso de Birkat Konim É que Hashem Nos abençoe Financeiramente Diz Rash E cuide Do que a gente já ganhou Porque um amigo Pode dar para o outro Uma bicicleta muito legal Um carro Um apartamento O que for Mas ele não pode cuidar Disso Uma vez que a gente dá Para a pessoa O receptor que se vire Não tem como O doador Não tem como cuidar No caso Hashem tem como cuidar Então Hashem A gente pela Para Hashem Ivarichichá Que Hashem nos abençoe Veishmerecha Que cuide Do que ele já nos deu Materialmente Segundo o passugo E Hashem Que Hashem nos deu Uma simpatia E a palavra simpatia É um dos presentes divinos Que a gente tem A gente vê uma pessoa Que ela é muito simpática A gente fala Olha O que quer dizer ser simpático Ah sei lá Não tem como definir É isso mesmo Isso é Ren Simpatia é uma pessoa Que é gostoso Estar perto dele Ou dela Isso não dá Para a gente Causar isso Porque se a pessoa Causa Eles falam em português É chamado de mala Um cara chato É uma pessoa simpática Olha Rabino Nem tem como definir isso É isso mesmo Isso é simpatia Por quê? Porque é um presente divino A gente pede para Hashem No Birkato Kwanim Hashem Please Nos mande Ren Simpatia Notem Que o primeiro passugo E o segundo Estão no singular E vale recha Você Veishmelecha Você Você ganha a braha Material e guarde Por que está no singular Mesmo que a braha Do Birkato Kwanim É para o povo inteiro A resposta Meus queridos Acompanhem comigo É porque cada um Quer um tipo de braha Financeira Um quer ganhar um carro Um quer ganhar dinheiro Outro quer ganhar Um apartamento E outro quer ganhar um carro Um apartamento E dinheiro Então Birkato Kwanim Apesar de o Coen Estar falando para todo mundo Que está presente Muito mais de uma pessoa Ainda assim Está no singular Por que a braha É custom made É feita sobre medida Para cada um O segundo passugo Também é simpatia Por que está no singular Vihuneca Singular Por que simpatia também Cada um quer ter um certo Tipo de simpatia Uma pessoa quer ter simpatia Com o patrão Outro com a esposa Outro com o marido Outro com o patrão Outro leva dele com a Shem E tem outro Que tem que ter com o patrão Com a Shem Com o amigo Com o marido E com a esposa E por último Termina o Birkato Kwanim Ve'asem Le'cha Shalom O terceiro passugo Do Birkato Kwanim Fala sobre paz Né E o passugo Também está no singular Aqui Nós Tenhamos paz Pessoal E a pergunta De um milhão Aqui Óbvia é Que nós tenhamos paz Impactante É a seguinte Que a paz Verdadeira É quando Eu estou bem Quando nós Singulares Estamos bem Ve'asem Le'cha Shalom Disse a Shem De forma óbvia Que 100% Certa Na Torá No singular Que você tenha paz Que nós temos paz Mas está no singular O que quer dizer isso? Se eu estou bem Então Difícil alguém brigar comigo Ou brigar com os outros Porque se a pessoa Não está bem A gente não pode Pedir para ela Se comportar bem Com os outros Uma pessoa Que está Um exemplo Muito curioso disso Uma pessoa que é saudável Está crescendo No trabalho Conforme a Braha Que a Shem Dá para ele Porque quem manda a Braha E a Shem Somos nós No trabalho Em específico Na forma espiritual A pessoa está se esforçando Em família Essa pessoa Na verdade Se a gente for olhar Essa pessoa Normalmente ela está bem Porque ela está se esforçando Ela está crescendo E até Curioso Que Uma das grandes Proibições Que eu não sei se Nenhuma outra religião Tem é falar La Shonara Ou escutar La Shonara Que é algo muito grave Para a gente Eu quando escuto Essa proibição Esse conceito As Alachod La Shonara Eu escuto o que a Shem Quis nos privar Outro dia Alguém até me falou Rabino Se não posso nem falar La Shonara E nem escutar O que eu já vou fazer Meu dia inteiro Mas na verdade Eu traduzo Essa proibição De não falar Ou não escutar La Shonara Da seguinte forma Seja saudável Porque alguém Que é saudável É difícil contar La Shonara Para ela Não interessa Muito para ela Alguém que é saudável Observem Essa pessoa Não fala La Shonara Dos outros Porque ela não precisa Se impor Sobre os outros Ela já está crescendo Ela não precisa diminuir Os outros Para aparecer Essa pessoa Já está bem Já tem Ve'a Sem Le'cha Shalom Eu Singular Já tenho Minha paz E quando eu estou Bem comigo mesmo Ou comigo mesma Eu não preciso Colocar os outros Para baixo A gente pega Por exemplo Ou seja Isso é importante Quando o Rahamim Falaram para a gente Quando a Torá Disse melhor dizendo Não fale La Shonara Ela não está falando Eu quero azar a sua vida Eu quero te limitar Ela está falando Please Seja saudável Porque quem está bem Não precisa falar mal Dos outros Nem escutar dos outros Mal Uma grande prova Para isso Você pega uma pessoa Uma noiva No dia do casamento Dela Um noivo Família No dia do Bar Mitzvah Você vai chegar a falar mal De alguma coisa Ele não está nem interessado Agora está É só Ele está sintonizado No canal alegria No canal felicidade No canal Novo estágio da vida Quem está bem Quem está bem consigo mesmo Não cai nessa Ou seja Torá Entre eu e a minha pessoa Como disse o Maharana Construção Pessoal Quando se fala de construção Nós Nós precisamos Nos construir Não ser construtor De empreendimentos Também pode Tem a Braha Mas Bonair É a pessoa Se construir No século XXI É muito comum Nós fazermos mitzvot A gente tem oportunidade De fazer mitzvot Maravilhosas Muito mais do que antigamente Hoje em dia tem liberdade De expressão Até demais Às vezes E Bonair Filhos e construtores E Hashem fala Para a gente Olha meu filho Eu quero que você seja Um construtor De quem Primeiro step Do shu de hoje É se autoconstruir Por que eu comecei daqui Porque se a pessoa Está bem Ela consegue continuar Como a gente vai ver Daqui a pouquinho Pessoa que não está bem Consigo mesmo Não consegue Dar sequência Ao que a gente vai falar Nos próximos minutos Eu gostaria de sugerir Algo Para cada um De vocês Quando a gente Se olha no espelho De manhã Será que eu gosto De mim mesmo? Será que eu gosto De mim mesma? Porque Hashem fala Eu gosto de você De novo pessoal Quando a gente Se olha de manhã Escova os dentes As mulheres se enfeitam Os homens dão uma arrumadinha Aqueles que tem cabelo Penteiam A pergunta é De novo E lembra todo dia de manhã Isso Será que eu gosto De mim mesmo? Ou no elevador Está descendo o elevador Subindo o elevador Daquela olhadinha no espelho Fala Eu gosto de mim mesmo Porque o primeiro step Da pessoa É Eu Tenho que gostar De mim mesmo Estar bem consigo mesmo Para isso Para isso A pessoa precisa Procurar empreendimentos De crescimento Não só financeiramente Como também Como pessoa Como O maior empreendimento Do mundo É o crescimento De espiritualidade De espiritualidade Muitas E nos construir Nos construir Mas para isso As histórias Todas As histórias todas Quando cada um Cada um de nós Vive nesse mundo E cada um tem um cenário Diferente de vida Marido diferente Uma esposa diferente Filhos de uma forma Filhos de outra forma Situação financeira De cada um de nós É diferente Escutem bem Sogro e sogra Cada um tem o sogro e sogra dele Corpo da pessoa Que iria ser mais magra Que iria ser mais gorda Que iria ser mais alta Mais baixa Mais morena Mais loira Ou o homem também A ideia que tem aqui Meus queridos É a seguinte Será que a gente já pensou Nesse tipo de monar? Se Hashem me deu Esse marido Essa esposa Esse corpo Essa situação financeira As of today Hoje Esse sogro Essa sogra Hashem está falando Para a gente Olha Será que você Tem emunar Isso mesmo Acredita em mim Que com esse cenário Com esses personagens Em volta do nosso teatro Só assim Nós podemos externalizar Nosso potencial De forma máxima Isso é construção Isso é banair Bonair Se construir Como? Entender pessoal Que o que a gente tem É o melhor Para a gente Hoje Se amanhã mudar Sartê Mas hoje Habibi Esse é o melhor Essa é a receita Para o sucesso Uma vez Escutei um exemplo Do Rav Talvez acho que era Do Rav Noach Weinberg Se não me engano Que ele perguntou Uma coisa muito curiosa Ele falou Olha Se Hashem chegasse Para cada um de nós E falasse o seguinte Tem duas opções Eu te dou um botão Você aperta ele Você consegue com esse botão O que você quiser Só que aí você controla A sua vida Eu não tenho nada a ver com você Hashem dizendo Ou Eu Hashem dizendo Vou ficar Vivendo Abraçado com você Só que eu vou segurar o botão E eu vou escolher O que vai vir para você Normalmente A gente vai escolher A segunda opção Porque ninguém quer fazer Nada sem Hashem Hashem já está Nos fazendo a segunda opção Tudo que a gente tem Ou deixa de ter Por enquanto É porque A nossa emuná Precisa ser trabalhada Ao ponto que a gente entenda Que só assim A gente consegue Explodir nosso potencial Do jeito que Hashem Tem Para a gente E de verdade pessoal Quando vem o Rav A gente pede brahá Eu acho que na vida Tem dois tipos de brahá Que a gente pode pedir Pode ser aquele tipo de brahá Que a gente pede A gente fala Uau eu preciso tal coisa A gente pode pedir um conselho Pode pedir alguma coisa Mas Tem um tipo de brahá Tão sedenta E a pessoa Pense junto comigo Fala Minha vida está tão ruim Nesse ponto Será que você pode mudar Isso para mim Pessoal Cadê a emuná da pessoa A emuná da pessoa Tem que ser Como que eu atinjo O meu potencial Via a minha situação De agora E se eu puder melhorar Ela para melhor Talvez como que eu faço isso Mas não me tira isso aqui Porque se nós temos emuná E tanto se fala de emuná Tudo que Hashem nos deu na vida É porque esse é o melhor Para cada um de nós A gente tem que olhar no espelho E falar Uau Que vida maravilhosa Que eu tenho Isso é Benadam Leatzmo Entre eu E a minha pessoa Construção Da minha pessoa E na verdade Pessoal Muitas vezes A gente já tem Muitas coisas A gente acaba esquecendo Escutem só essa história Que eu escutei Faz Uns três anos atrás Fui procurar A história verdadeira Me chamou a atenção De forma surpreendente Encaixa Exatamente no que a gente Está falando hoje no Xior Teve um menino Chamado Meir A história já aconteceu Faz algumas décadas Mas escutei Ela faz uns três anos Esse menino Chamado Meir Ele Sabem que nos Estados Unidos Em Nova Iorque Tem muitos camps E no verão As pessoas vão para os camps Para um acampamento Esses acampamentos São Num lugar chamado Muitos deles em Catskills É Nas montanhas de Nova Iorque E um dos camps Que tem Lá É chamado Camp Monk O nome de um camp E nos camps Uma das coisas Muito importantes É a pessoa saber Fazer esportes Você vai passar um mês Lá com os amigos Ele precisa saber Fazer esportes Então Nesse camp Em especial Todo mundo gostava De jogar beisebol Futebol E esse menino Meir Nada sabia fazer De esporte Ele é até um pouquinho Mais fortinho Mais pesado O madrid O counselor O monitor Do camp Via Que esse menino Não fazia Nenhuma atividade Ele ficou preocupado Falou Esse menino Vai ficar Completamente Não enturmado Aqui Durante um mês Sem jogar Nenhum esporte Sem fazer Nenhum esporte Jogar bola Ele viu Esse menino Pintando E esse menino Fazia alguns desenhos E ele chegou Para esse menino E falou Que tal você fazer Um jornalzinho Aqui no camp Aí o menino Falou Jornalzinho Do que? Ah Talvez Algumas Uma cômica Algo divertido Alguma piadinha Alguma coisa Com paraxatxavua Esse menino Fez Uma semana Fez duas Fez três Ficou tão bom Ele fez um jornalzinho Maior Ainda do Do mês Do camp Esse menino Investiu O madrid dele O monitor dele Investiu No dom Que ele tinha Pessoal Esse menino Meir Virou nada mais Nada menos Que um dos dois Homens Que fundou Uma indústria Chamada Artscroll Artscroll São livros Judaicos Nos Estados Unidos Que tem livros De todas Cores e sabores Como isso começou Com dois homens Um deles Era Meir Slotovitz Esse homem Foi um homem Que foi para o camp E ficou podado Lá no camp Ficou de lado Mas um dos monitores Dele falou Ele sabe desenhar Tão bem Por que a gente não usa Esse dom Para algo legal Vamos fazer um jornalzinho Um jornalzão E depois esse homem Teve uma editora inteira De livros e livros Que o mundo inteiro Americano e não americano Se beneficia dela Porque quando a gente está bem A gente consegue ver O ponto bom dos outros Mesmo que todo mundo Joga futebol Mas algum ponto bom Ele tem É nesse ponto Que a gente precisa Iluminar ele E a nós mesmos também Igual que ele é Que o monitor Acreditou nesse pequeno Meire Que depois virou Um dos dois grandes homens Que fundou a Artscroll Nós precisamos Acreditar No nosso potencial Primeiro passo É eu comigo mesmo Segundo passo Alatorá Ve alavodá Alavodá A gente falou Que é Eu com Hashem Quando se fala De crescimento Eu com Hashem O que que vem A minha cabeça Vem o seguinte Eu queria compartilhar Com vocês O homem Que é mais famoso Na Torá inteira Na Gemara Em tudo O homem que é mais famoso No mundo Quando se fala Do homem É Moshe Rabeno Moshe Rabeno Tinha um sonho De consumo Entrar na terra de Israel De repente Moshe Rabeno Está pronto Para entrar na terra de Israel E Teve o episódio Que ele acabou Batendo na pedra Como todo mundo conhece Ele acabou Não entrando na terra de Israel Assim Rashi explica O porquê De Moshe Rabeno Ter chegado Até o aeroporto Ben Gurion Foi passar A imigração Colocou Passaporte Foi negado E a pergunta Meus queridos É a seguinte Será que todo mundo Estuda como Rashi Óbvio que não Com todo respeito Ao Rashi O Rambam Com M Fala algo Para a gente Algo assustador A gente tem que lembrar Isso para sempre O erro De Moshe Rabeno Na Torá não está escrito Que ele bateu na pedra E esse foi o erro Na Torá Tem um passuk Todo mundo tem que Lidar com esse passuk Está escrito Que você Moshe Rabeno E Aron Não santificou Meu nome Via Aquele momento Que era para ele Dar água para o povo E bateu na pedra E tal Diz o Rambam Que o erro Não foi que Moshe Rabeno Bateu na pedra Não muda Bater na pedra Ou falar com a pedra De ambas as formas É um milagre gigante Qual foi o erro Que Moshe Rabeno Chegou para o povo E o povo começou A se aglomerar Na frente de Moshe Rabeno E Moshe Rabeno Falou Algumas palavras Para eles Falou o seguinte Olha Shim'ou Na Ramorim Escutem seus rebeldes E qual foi o erro E por isso Que Moshe Rabeno Não teve o sonho Dele de consumo Que era entrar Na terra de Israel Concretizado Diz o Rambam O seguinte Pessoal Nem que paure Lembrem isso Para sempre Que já que Moshe Rabeno Falou escutem seus rebeldes Quer dizer que Moshe Rabeno Estava chateado Estava de alguma forma Brava Bravo No nível óbvio De Moshe Rabeno Um erro 0,001 Mas teve algum erro Pequenininho Então a Shem falou O seguinte Olha Moshe Rabeno Quando você fica bravo Com o povo Parece que eu estou bravo Com o povo Por quê? Porque todas as vezes Que você fala algo Você fala no meu nome Então a sua atitude É um reflexo meu Na verdade Eu a Shem Não estou bravo com o povo Então você Passou em uma imagem Errônea minha Para o povo Porque de novo pessoal Na Torá está escrito Vai da beira a Shem Ele Moshe Lemor Por exemplo Tudo que Moshe Rabeno Fala é via Shem O que a Shem Falou para Moshe Rabeno Por exemplo Então tudo que Moshe Rabeno Fala É porque ele está Representando a Shem No momento que Moshe Rabeno Faz algo que não Representa a Shem É algo negativo O povo não sabe isso O povo acha que também É uma mensagem de a Shem Então quando Moshe Rabeno Falou Shem Ouna Amorim Escutem seus rebeldes Diz o Rambam Qual foi o erro O erro foi Que o povo Imaginou que A Shem Estava bravo com eles Onde na verdade Isso era falso Muitas vezes As pessoas Têm muita curiosidade De saber O que é o Gerinom Contrário do Olamabá Eu não gosto nem De falar o nome Óbvio que De acordo com a Torá Existe Porque todas as mitzvotas E haveró Tem uma causa E consequência Certeza Mas pessoal Nós temos Que ser Eudim Que projetam O que é o Olamabá Para os outros Por quê? Porque Antes da pessoa Saber o que é Gerinom Primeiro ele precisa Saber muito bem O que é o Olamabá Quanto gostoso É o mundo vindouro Que é o Olamabá Depois ele pode aprender Do resto Por quê? Porque Hashem Nos ensinou Nos treze atributos De misericórdia Quando nós fazemos Uma mitzvah Essa mitzvah O mérito dela Perdura por duas Mil gerações O mundo inteiro Até hoje Não tem duas mil gerações Uns quase que seis mil Anos de criação Em contrapartida Quando uma pessoa Faz uma verá Haverá O mérito Entre aspas Dela Dura por quatro gerações Então A proporção De dois mil Para quatro Matematicamente Fazendo Very simple É Um para quinhentos Hashem é muito mais Bom Do que ruim Porque uma mitzvah O mérito Fica para duas mil E uma verá Fica para quatro Proporção é de um Para quinhentos Ou seja Quando Nós escutamos Quando nós Falamos Agimos Que Hashem está bravo Para as pessoas Que estão ao nosso redor A gente não destrói A gente não constrói A gente destrói Eles Quando se fala De construção De Hashem É que tipo De imagem Eu passo de Hashem Para minha comunidade Para os meus filhos Para os meus alunos Que Hashem é bravo Que Hashem é ruim Que Hashem julga As pessoas Isso tudo é verdade Mas isso é parte De uma equação Muito maior Que Parte Dessa equação É que Hashem julga Que tem momentos Que Hashem fica bravo Depende do que a gente faz É verdade Mas no macro A pessoa precisa lembrar Que Hashem é muito mais Sorridente Do que triste A gente fala todos os dias Antes do hino nacional Que é o Shema Israel Uma brachá E a razão Que a gente faz essa brachá Porque sem ela A gente não consegue Nem ser um yodi E falar o hino nacional Nessa brachá Nós dizemos Logo antes de fazer o Shema Todos os dias Baruch Até Hashem Pessoal A gente tem que lembrar Não só o que a gente faz A gente tem que ser Construtor Da própria pessoa Construir os outros Como isso Através de não fazer Ser Antes de fazer o Shema Tenta ser mais Um pouquinho O que a gente vai falar agora Pessoal Logo antes de fazer o Shema Israel A gente fala para Hashem Hashem Você me escolheu com amor Por que eu preciso lembrar isso? Porque antes de fazer o hino nacional Se a pessoa não está ciente Que Hashem nos ama Pessoal Não dá nem para começar É o primeiro step É o primeiro passo Saiba que O primeiro sorriso Que Hashem dá Para cada um de nós É eu gosto de você Eu gosto de você Pessoa física Eu gosto de você Pessoa jurídica Povo E eu de também Quando a gente pede Para uma criança Desenhar O que quer dizer Ser um judeu? Ou pede para uma criança Desenhar Hashem Mesmo que Hashem Não tenha forma Mas para a gente Poder entender um pouquinho A gente vê O que aparece lá Pessoal Eu já vi Desenha um judeu Que compre mitzvot Um judeu algemado Atrás de uma grade Porque tem muita coisa Que ele não pode fazer E tem outras crianças Que desenham Adultos também Desenham um dia Com muito sorriso Um dia com sol Uma pessoa sorridente Andando no campo Algumas coisas ele pode fazer Outras coisas ele não pode É a mesma Torá Nem parece a mesma Mas são dois Dois approaches diferentes Construir Tem a nossa pessoa Uma vez que eu estou Bem eu consigo Construir a imagem De Hashem Que é o que a gente Está falando agora Para os outros A gente precisa passar Uma imagem sorridente De Hashem Não porque isso é enganação Porque isso é Hashem Porque a proporção Do ruim para o bom É um para quinhentos Hashem é quinhentas vezes Melhor do que pior Quando Quando Na geração do século XXI Que a gente instala Os aplicativos Que a gente quer No nosso smartphone No nosso computador A gente pode instalar Os aplicativos Que a gente quer Na nossa cabeça O aplicativo Daquele sorriso De Hashem Para a gente O aplicativo De Hashem Bravo com a pessoa O dia inteiro Que é mentira E o terceiro e último ponto Quando se fala de construção O primeiro é Eu comigo mesmo Eu comecei por aqui De novo frisando Porque se a pessoa Não está bem Não consegue fazer O resto Do trabalho O segundo é Eu Com Hashem Quer dizer Construir a imagem De Hashem Para o mundo Deixar uma imagem Que Hashem É algo agradável É maravilhoso Se é um Yodi E Hashem É um poço Como se fosse Infinito de bondade Onde quanto mais Nós nos prepararmos O nosso copinho O nosso recipiente Mais brahar Mais bênção A gente vai receber E quando se fala De construção Terceira e última Terceira e última parada É a primeira Entre eu Comigo mesmo Eu com Hashem E agora é eu Com os outros Eu vi uma vez Um segredo Na verdade Eu acho que não tem Nenhum fundamento Escrito em livros Antigos Mas é algo que é 100% verdadeiro E maravilhoso Divid bem em casa, het e yud é hinuch yeladim educação dos filhos o segredo de uma casa saudável o segredo de filhos saudáveis e que mais a gente já precisa é uma palavra, shaberi, o pessoal tem que lembrar isso para sempre, enquadrar isso shaberi, shim, bet, het yud shalom, bait, hinuch yeladim, os dois dependem de uma coisa só o que, a própria palavra shaberi, elogiar para que eu consiga elogiar os outros, eu preciso estar bem comigo mesmo para que eu consiga elogiar os outros eu preciso do segundo passo que a gente falou no shiur entender que a shem olha para a gente de uma forma sorridente e o shimon shab nos conta, e a gente já rezou tantas vezes pessoal, mas não é rezar é ser, que a gente está falando hoje, é se autoconstruir, é rezar obviamente, mas é ser o shimon shab fala algo notável todos os dias a gente fala na midah parece tão simples a observação dele mas nunca tinha pensado nisso a gente fala na midah todos os dias logo depois todos sempre, shabat, yom kippur dia de semana, you name it, qualquer dia na midah, logo depois da brachá de shomé a tefilá, tem um trecho que é chamado o que isso quer dizer pessoal, o retzê que a shem queira o povo judeu ou seja a gente pede para a shem a shem eu quero que você me queira por quê? porque um dos maiores desejos do ser humano é ser querido que forte pessoal a gente pede para a shem a shem por favor desde dois mil anos atrás onde a tefilá foi instituída a shem queira o povo judeu por quê? porque uma das maiores necessidades necessidades da pessoa é ser querido eu sempre fico me questionando hoje o mundo da psicologia ele é muito vasto muito inteligente tem muita sabedoria e eu adoro aprender mas eu fico me pensando comigo mesmo onde estavam todos os psicólogos na Polônia ou em Halab? a palavra psicólogo na Polônia ou em Halab era quase que um palavrão eu não conheço nenhum acho que nazi que fala olha meu avô meu bisavô era psicólogo Sfaradi pior ainda eu não conheço nem Sfaradi que fala que meu avô meu bisavô em Halab ele era psicólogo pessoal se hoje isso faz parte do cotidiano da vida de quase toda a população então como que é possível meus queridos que isso não existia antes o que mudou? a resposta o que mudou é que nós ficamos muito frágeis eu acho que essa é a resposta nós ficamos muito frágeis e a gente precisa de um apoio e quando se fala de construção a gente precisa ajudar os outros a se construírem cada vez que a gente elogia alguém cada vez que a gente fala para a pessoa eu vi que bonito que você leu na Torá que bonito que você foi razar que legal que você falou na mesa de Shabbat a gente sempre quer que nossos filhos falem do Vartorá na mesa de Shabbat quanto a gente elogiou isso pelo menos igual que a gente pede eu sempre fico pensando comigo mesmo uma escola liga para um pai e o pai já recebe a ligação falando o que tem de errado quando uma escola liga para elogiar Shabbat Yerushalayim pessoal se você quer ter Shabbat em casa na rua na sua comunidade no seu trabalho you name it na empresa no business nós precisamos elogiar os outros como se elogia seja específico gostei muito que hoje você falou tal tal você foi muito assertivo na sua conversa uau que gostoso acordar perto de uma pessoa sorridente uau que delícia estava a comida uau que delícia que legal que você trouxe para na sala para casa sustento sempre costumo dizer que nenhum marido gosta de ser caixa eletrônico e nenhuma mulher gosta de ser piloto de fogão ah mas é o job da pessoa na casa é verdade mas ainda assim merece um elogio porque nós somos frágeis e nós precisamos nos construir e construir os outros que moram ao nosso redor quando a gente vê alguém vai num casamento pessoal vai num barmit vai no brit milah especialmente um barmit e um casamento um casamento mais ainda quantos meses a família preparou a gente fala mabruc e vai embora primeiro que quando fala mabruc olha para a pessoa fala um elogio uau olha as flores tão tão não especifica olha que flores bonitas aqui na roupa nunca vi esse tipo de cor que maravilha quando a gente elogia alguém ou elogia algo que a pessoa fez que a gente está falando eu estou notando isso você é importante para mim quando a gente deixa de fazer isso a gente fala você não é importante para mim assim que se constrói alguém talvez se você é um pouquinho mais próximo passa um casamento espera no dia seguinte fala olha eu adorei a banda estava muito gostosa estava muito animado a roupa do noivo estava muito legal conta alguma coisa específica porque depois que terminou o casamento todo o dinheiro investido acabou óbvio que aí vem o casal baruch haché mas da festa terminou quando a gente manda um elogio para a pessoa a gente está falando para a pessoa uau eu notei seu casamento não foi mais um na minha semana no meu mês ou no meu ano isso é construir os outros eu lembro sempre de um doutor que ele me contou uma vez que ele estava em um congresso e ele contou o seguinte que havia um outro senhor dando aula e esse doutor falou o seguinte olha que ele foi para o senhor que estava dando aula nesse congresso e foi elogiar ele aí aquele senhor que estava dando aula de medicina naquele congresso falou olha eu sei muito bem a diferença entre um elogio verdadeiro e um falso mas a minha autora do campeonato eu já passei dos 70 eu estou aceitando qualquer coisa nós somos sedentos por isso porque nós vivemos uma geração mais frágil quando nós elogiamos aqueles que estão ao nosso redor funcionário sócio filhos esposa marido rabino congregação you name it nós estamos falando você é importante para mim eu notei a sua presença a seu esforço a sua atitude pessoal isso é o maior incentivo do mundo se a gente quer que alguém faça alguma coisa apareceu um progresso pequeno elogia porque esse elogio em hebraico é chamado idud idud tem uma palavra irmã em hebraico e nada por acaso chamado od od é mais porque quando nós meod e dim incentivamos alguém ele quer fazer mais od od mais se eu quero que alguém faça algo ao invés de procurar crítica às vezes precisa mas a maioria das vezes não funciona especialmente hoje em dia procura o ponto bom e pilha ele bomba ele ilustra ele mesmo quem fala que não gosta todo mundo gosta de um elogio eu vou contar para vocês algo que para mim me chamou muito 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 de atenção era Viliashiv quando era pequeno uma vez chegou na escola com um bolo e esse bolo na verdade era algo assim ímpar porque naquela época trazer um bolo era como trazer um bufê inteiro para a escola era muito caro e era Viliashiv que não tinha nada e porque ele trouxe esse bolo porque um dia ele chegou em casa e contou para a mãe dele que ele conseguiu fazer uma uma amidá com cavaná direito rezando direito a mãe dele falou isso me merece uma comemoração comemoração com seus amigos na escola leva um bolo para a escola se é hoje como sei lá levar um valor grande para a escola fazer um um breakfast para todo mundo no café da manhã por quê? porque você fez uma amidá que a gente diria não fez mais que sua obrigação o que nossos sábios que são sábios de verdade falam para a gente? Incentiva porque uma amidá com cavaná para Hashem isso vale muito é um sorriso gigante de Hashem quanto difícil é rezar com cavaná pensando no que a gente está falando isso é cavaná vamos abalançar quem abalançar pode mas não precisa cavaná é a cabeça e a boca andar junto isso fez com que a mãe desse menino que no futuro o grande Ravilhachim mostrasse para ele o que ela se importa na vida com o que ela gastou o pouco dinheiro que ela tinha mas falou para ele olha cada conquista comemora isso quando a gente vê os outros conquistando aponta o holofote para eles nós vivemos numa geração onde um dos grandes rebes que a gente teve faz pouco tempo atrás chamado Rido Sheari ele já falou antes ele falou olha vai chegar uma geração ele veio algumas décadas atrás vai chegar uma geração que as pessoas vão ter dificuldade de se concentrar com seis palavras seis palavras é a nossa geração quanto é difícil se concentrar com seis palavras uma criança fala Abba consegui me me concentrar e rezar o primeiro Abraha da me dar direito prestar atenção na tradução do primeiro verso do Shema a gente fala sabe o quanto eu já pago de escola que menos do que isso não dá para pedir para você a mãe do Ravilhachim pensou diferente por isso que ele se tornou diferente e meus queridos na véspera de Yom Kippur haviam dois bodes que eram jogados um deles era jogado no precipício e outro dos bodes em Yom Kippur ele era colocado no Misbeah e a Mishnah fala no tratado de Yomah que a priori esses dois bodes tem que ser igualzinho valor tamanho aparência tudo igual o que a gente aprende daqui a gente aprende daqui que cada vez a gente tem dois bodes iguaizinhos um pode ir para o precipício Deus me livre e outro pode ir para o Yisbeah ser elevado para Shem nós com as pessoas que moram ao nosso redor a gente pode fazer a mesma coisa que eles externalizem o potencial dele ou não isso depende do que? reconstruir os outros no caso um elogio quando Moshe Rabenu pegou pessoal o bastão dele que é parte é quase que o décimo primeiro dedo de Moshe Rabenu no bom sentido Moshe Rabenu pegou o bastão dele na saída do Egito e jogou no chão que o bastão se transformou numa cobra quando Moshe Rabenu vai Razequbo deu Rizu para o bastão segurou o bastão esse bastão se transformou naquele cedro que fazia milagres e a gente aprende a mesma coisa quando a gente joga alguém no chão quem for ao nosso redor ele ou ela vai se transformar numa cobra inclusive a nós mesmos e quando vai Razequbo quando a gente segura isso se transforma naquele bastão naquele cedro que Moshe Rabenu usou ele para fazer dezenas de milagres e acompanhar a saída do Egito a gente escolhe jogar no chão transformar numa cobra Lá Azazel ou Lashem ou Segura depende do que de um elogio e eu gostaria de terminar contando pra vocês nesses últimos minutos o seguinte pessoal que uma vez eu vi uma árvore e essa árvore ela caiu teve um vendaval muito forte e do lado dela tinha uma outra árvore que ela estava presa no chão e me chamou muita atenção porque que uma árvore caiu outra não os dois estavam no mesmo solo duas árvores similares eu cheguei um pouco mais perto e eu vi que uma árvore tinha muitas raízes e a outra não cada um de nós na vida eu aprendi uma coisa vai passar por alguns vendavais que faz parte da musculação que a Keshem que é pra que a gente possa externalizar nosso potencial a nossa construção que a gente está falando hoje se nós queremos que os nossos filhos se mantenham não caiam como as árvores que caem a nossa família o nosso trabalho os nossos empregados a nossa Kehila nossa congregação nós precisamos construir raízes pra eles qual é a melhor raiz do mundo no século 21 porque se eu fizer ele ela entender que eles são uns príncipes um príncipe se comporta como um príncipe vai se comportar como um príncipe se eu fizer ele ou ela se comportar como me permitam um schmater um pedaço de tecido um lixo óbvio que a pessoa que se acha assim vai se comportar assim também nosso objetivo é transformar eles em príncipes elas em príncipes porque os nossos filhos queridos vão sempre querer a nossa atenção e a gente escolhe como dar isso pra eles se é de uma forma saudável ou isso mesmo e com isso a gente termina sonho de consumo consumo de Moshe Rabbeinu era entrar na terra de Israel ele tenta a última tentativa de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu suplicou pra Shem nossos sábios falam que a palavra se a gente pegar o valor numérico de cada uma das letras e somada a 515 Moshe Rabbeinu tratado de Ibrahota como ela explica rezou 515 vezes uau pra entrar na terra de Israel e a Shem achou por melhor que ele não entrasse agora pessoal prestem atenção eu sempre tive uma curiosidade qual foi a fila que Moshe Rabbeinu rezou meus queridos o que ele falou pra Shem aonde está escrito isso Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes só que mais na conta pra gente já escutou provavelmente qual fila ele fez pra Shem o que ele falou pra Shem que Korach se rebelou com ele e Moshe Rabbeinu ficou calmo que ele acompanhou o povo 40 anos no deserto que ele escutou um monte de desaforo e nunca retribuiu de uma forma feia pro povo que ele nunca ganhou um real de salário de 40 anos do povo qual foi o argumento de Moshe Rabbeinu diz o primeiro Baal Turim em Parashat Vaid Hanan também tem que ser enquadrado diz o Baal Turim no seguinte cinco palavras seis palavras no mérito que eu incentivei o povo talvez você vai ter misericórdia de mim e me deixar entrar na terra de Israel e a Shem falou não posso por uma outra razão que não vem ao caso agora mas qual foi o argumento de Moshe Rabbeinu de tudo que ele fez uma coisa que eu coloquei o povo para cima eu construí os outros como com o elogio porque quando a gente elogia alguém a gente está falando para a pessoa eu estou notando você você é importante para mim que a Shem pede para a gente se construa construa a minha imagem no mundo e construa os outros que moram ao nosso redor semana bombástica para cada um de nós querendo a sua aqui Legenda Adriana Zanotto